. Aeeeeee! O McKin toma um chá. Olha o tapa na pantera, Loki. Alok mano, cosplay de tapa na pantera aqui ó Uero, uero, uero Alguém Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Você fuma aqui, toma um chá Amanhã, você tem orkut Fuma aqui, toma um chá Alguém, 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 alguém É essa mancha Opa, olha o Teozan Essa escada